o pai beleza então não quero tomar muito tempo de vocês então você bem rápida é para como todo mundo sabe eu tô tentando voltar com a freqüência dos vídeos aqui no canal então eu estou tentando gravar vários vídeos de gta e espero que você goste desse que demorou pra caralho para meditar passei a tarde inteira editando ainda bem que era terça não tive que ir para natação então foi de boa para editar mesmo que tenha sido o dia inteiro para editar mas é daí vai ter a segunda parte eu espero que vocês gostem e eu também queria avisar que eu tô pensando em fazer uma série de são zoeira com vários jogos diferentes ao longo do tempo que a psq sempre libera como das vezes a libera um tal de sonic e seu que sendo foda-se eu não tô nem equilibrado o nome do jogo só vou tentar gravar um vídeo dele e é isso aí espero que vocês gostem do vídeo e é nóis ah e gostei da avenida que me desbloquei no whatsapp seu filho da puta não só que a música não tô conseguindo viá vamos pô tira essa música Olha aí Para em cima Eu tô vendo a luz do sol Não sei, dá pra ver Olha o cara dando tiro E aí, gado Filha da puta Se fodeu Era tudo parte do plano Agora me dá carona Porque eu tô sem veículo É, fogou o amigo, tá ligado Filha da puta Ele ativa, né? Muito bom, né? Eu ganhei a sua coisa Opa Pera Eu ganho Se não tira eu ganho, quer ver? Pera Vou contar até 10 Foda-se Ainda consegui usar o turbo de novo E como eu tô alto pra caralho Isso é pegar paraquedas e ir embora Brod Já foi, velho Já foi, já passou Supera 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 Tu nunca mais vai me matar Ah, seu merda Supera É dois é um É dois é um É dois é um Achei fácil Ai, se fodeu Olha daqui Daqui é da hora Era pra funcionar Só que esses caminhões é maldito Ô, porra Ô, porra Ai, ai Eu tô morrendo Funciona Olha lá Agora ele pode ir de boa Prestão Sobe aqui logo Primeiro pra tu ver o que acontece O que? Pra tu Eita, porra Ah, sabia Ele passou Bateu no Não, não Para ele Para ele Para ele Para ele Viado Que porra é essa, mano? Ó, mulher, né? Marroquinha Saiu? Saiu, seu merda Olha onde ele tá Saiu, dirijo Porra, tá suicida, cara Saiu, meu, velho Cara, bateu o carro Num porte Já deu bom porte Pra cara Minha cabeça Linha Lá Agora sim Se liga Ô, meu Sim, meu Nossa Nossa, esse monte De carro Na frente Explode Olha o tanto De pontinho Vermelho Explode Caralho Quebrou o carro Na porrada Ó, porra Eu não morri Eu tô na moto De quanto morreu Quanto morre Muito fácil Não entendo Como que eu descer Pra ir Agora Alô Covi Oi A moto é de fuder Eita, porra Olha o cara De opresso Aí Ah, mano O cara vem Só pra estragar O negócio Cara Que bateu Eu vou olhar No mapa Nossa Ele tá no meio Velho Tipo, de boa Ele tá em cima Que rico Eu dei um tiro No opressor dele Agora ele ficou Ah, ele saiu Eu não vou mexer Com esses caras Sem que fosse um monte de nube Tretando com a polícia O melhor jeito De pegar É, cinco estrela É num trem Num trem? Tu vai destruindo os aviões É, mas Que que tem a ver O trem com o avião Tu vai Conseguir De boa Mas nunca Eu nunca consegui pegar Cinco estrela Porra Eu já No jeito É online Sim Porra Tá, vamos A nossa missão Agora Pega cinco Hoje até a hora Achei fácil Cusão Tá bom Tu quer peça De estrela? Tchau 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 Tchau